E aí Ó, gingando com a bike Não vai dar tempo de chegar lá não, velho Nossa senhora, que carro lindo, velho Até para que eu chumasse essa porra Caralho, caralho Nem placa tem, viagem Caralho John sumiu, velho Ô, John Mano Tem uma 330i azul, zera Eu parei para filmar ela lá, velho A BMW 330i Azul, mano Zera, zera, zera Sem placa Moleque, eu pensei que eu achei uma coisa maravilhosa que ela porra fez Uma ruta acertou a bandeira na minha cara Acertou o que? A bandeira na minha cara, mano Acho que eu vou aguentar chegar nos olhos não Vou ir lá e segurar ele Já é? Já é Vai, que é a cabeça aí Vai, que é a cabeça aí Ai, que é a cabeça aí Ai, que é a cabeça aí Nossa senhora, rapaziada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou bater lá e ir pra casa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O SAFADO A CIDADE NO BRASIL 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 Disco novo é uma merda pra pegar, né, João? Não, aí você também deu mole, né? Não, da frente também tá pegando de jeito que não. Pegando tá, mas... Não tá muito. Eu vou meter a lixa nessa porra.